Tem várias, várias notícias muito interessantes sobre cripto hoje, fazia um tempo que eu não falava. Banco Central adotará medidas para regulamentar moedas digitais ainda nesse ano. O processo será dividido em três etapas, com uma segunda consulta pública sobre normas gerais de atuação das operadoras no setor, criação de planejamento interno sobre a regulamentação de stablecoins e desenvolvimento de um conjunto de regras para as empresas de ativos digitais conhecidas como VASPs. Que não é só vagabundos anônimos sustentados pelos pais agora. Agora é Virtual Asset... Não sei o que... Provider. Secure Provider, deve ser alguma coisa assim. As informações são do Olhar Digital. E daí eu fui no Olhar Digital, li a notícia, não tem muito mais informação do que isso. O que me chamou muita atenção é que vai ter uma segunda consulta pública para isso. E não sei se vocês lembram, um dos conteúdos que eu mais gosto de ter feito no canal é o vídeo em que eu fui na consulta pública sobre a regulamentação que foi feita, eu acho que em janeiro desse ano ou em dezembro do ano passado, foi por aí. E daí tinha os comentários das pessoas todas. E tinha esse aqui, que é o melhor comentário já feito na internet, e eu trouxe ele de volta. É iminente a diluição da moeda em meio a um potencial colapso social. O Bitcoin é uma alternativa crucial. É a analogia com a queda do Império Romano. Reforça a importância de evitar consequências prejudiciais para as famílias. Expresso a esperança de que, ao compreender a tecnologia subjacente ao Bitcoin, o Banco Central não apenas evita sua própria ruína financeira, mas também permita que os cidadãos brasileiros preservem sua capacidade de planejamento financeiro e continuem a viver livremente em um novo sistema econômico. Que comentário maravilhoso! Um dia a gente vai achar o dono desse comentário. Mas enfim, então não tem muito mais coisa sobre isso. A regulamentação está vindo. Quem não sabe o que são os stablecoins, são as moedas que elas tentam manter uma paridade com alguma outra moeda. Então a mais famosa é o Tether, que mantém uma paridade com o dólar. Então o Tether, no geral, ele está sempre na mesma cotação que o dólar. A ideia. Então um Tether vale um dólar. Eu um dia ainda quero trazer um conteúdo a mais sobre isso, porque tem coisas bem interessantes para falar sobre isso, mas eu não estou manjando muito da parte técnica para desenvolver muito para vocês. Basicamente essa questão das stablecoins tem sido usada como uma maneira das pessoas comprarem isso ao invés de dólar. E como a regulamentação não está muito aí ainda, é uma coisa que a Receita tem se preocupado bastante. A gente já trouxe notícias aqui que a Receita disse que vê essas criptomoedas e tal, que ele sabe detectar isso e eu já disse para vocês. Mesmo que vocês achem que a tecnologia é perfeita, que não tem como rastrear e tal, dá para fazer esse tipo de coisa. O que inclusive vai nos levar à próxima notícia, tá? Dois irmãos roubam 25 milhões de dólares com falha na Ethereum em poucos segundos. A dupla, alunos de ciência da computação do MIT. Eu gosto muito de... Essa notícia é meio que assim, ó, começando, tá? Vou começar a lacrar aqui. Essa notícia é meio que aquele meme que está o Peter Griffin, e daí ele tem a cor da pele, e daí está tipo assim... O terrorista ou bandido, sabe? É tipo bandido e terrorista e tal. Porque assim... Isso aqui é muito assim, tipo... Esses caras roubaram 25 milhões de dólares. Quem são esses gênios maravilhosos para a gente mamar eles, tá ligado? A notícia está meio assim. Mas é interessante. Eu vou ler para vocês e é interessante. Eu achei interessante por motivos diferentes, que eu acho que nessa comentária aqui, que os sites aqui do Brasil estão fazendo, não saiu isso, tá? Então, ó... Alunos de ciência da computação do MIT criaram uma série de transações a fim de atrair bots utilizados por traders para explorar uma vulnerabilidade no código da rede que já foi corrigida. As informações são do The Verge, mas na realidade, eu trouxe esse artigo do The Register. Que o The Register é... Eles têm uma seção de tecnologia muito boa. Geralmente, os artigos de tecnologia deles são top. Isso, traficante ou transportando produtos químicos, exatamente. Eu não vou conseguir super explicar a parte técnica, até porque se eu disser para vocês que eu entendi exatamente isso, eu vou estar mentindo. Mas quem viu a live sobre a NFT e criptomoeda, que eu fiz já uns três anos atrás junto com o Frog, e que tem toda uma introdução técnica lá, quem entende aquela introdução técnica, que é basicamente como funciona a blockchain, como é que funciona uma mineração da criptomoeda e tal, isso vai ajudar vocês a entender quando vocês lerem o artigo, porque está tudo explicado no artigo do The Register. Mas o golpe que eles fizeram, ele basicamente tem a ver com assim, quando as transações estão esperando para ser validadas, que é aquele negócio assim, eu vou mandar umas moedinhas para ti, eu tenho o teu endereço, né? E daí, para eu mandar para ti, eu tenho que dizer assim, olha, eu estou mandando X moedas, essa aqui é a minha chave pública da carteira, assinada pela minha chave privada, para a tua chave pública. E daí, eu mando isso para a rede, a rede vai ver assim, ah, ok, tem essa transação aqui, ela é válida? É, ela é válida. E daí, eles vão colocar num bloco para anunciar para todo mundo que essa transação é válida. Esse processo tem um negócio de quem é que vai fazer, como é que é feita a validação e tal, mas existe, e existe também um negócio que é assim, se tu quer prioridade, tu pode pagar uma taxinha a mais para que as tuas coisas sejam validadas mais rápido. Isso é importante quando a rede está muito sobrecarregada e tem muitas transações para ser validadas, e daí, quem pagar uma taxa mais alta é validado primeiro, né? Enfim, o dinheiro fake dos liberal inventou a taxa de transação de novo num negócio que não deveria ter taxa. Eu sei, ó pessoal, eu entendo a tecnologia. É massa a tecnologia, ela é legal que funciona e tal. Mas a briga que eu tenho sempre do dinheiro centralizado versus o dinheiro descentralizado é que no centralizado tu pode ter, por exemplo, o Estado subsidiando taxa zero para o PIX, por exemplo. Ou, enfim, eu acho que para fazer uma economia andar às vezes é melhor do que tu ter um dinheiro que o Estado não tem nenhuma ingerência sobre ele, mas isso não tem nada a ver. Mas nesse passo da validação, tá? O que eles descobriram é basicamente assim, se alguém está validando as transações, e eu não vou explicar o processo, mas digamos que o bot deles de validar as transações for escolhido para poder botar o bloco lá na blockchain, ele pode ver aquelas transações que estão ocorrendo, tentar deduzir o que está acontecendo no mercado e daí fazer ele mesmo algumas transações que tiram vantagem disso que está acontecendo e colocá-las antes ou depois do que está acontecendo para eles tirarem vantagem. Então a ideia toda seria mais ou menos assim, se eu mesmo estou validando coisas que estão acontecendo, sei lá, no mercado de ações, eu estou vendo o que está acontecendo no mercado de ações e antes dessas coisas acontecerem, porque eu sou o validador, eu faço alguma coisa para me aproveitar e ganhar dinheiro em cima disso, tá? Só que assim, isso não era para funcionar. Isso tecnicamente não funciona porque o algoritmo de validação ele esconde esses dados, ele criptografa isso de alguma maneira. Mas como todo mundo usa o mesmo software para fazer as validações e o negócio é descentralizado, todo mundo pode rodar, eles viram que a versão desse software open source tinha essa fraqueza que eles conseguiam deduzir qual era as transações e basicamente eles fazem isso. Antes deles validarem o bloco, ele preparava umas transações lá para ele tirar vantagem do que estava acontecendo. E eles fizeram isso por pouco tempo, ganharam grana. É tipo um insider, um insider trader, exato. O que é interessante dessa história? Quem está processando eles é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, é só isso. É super detalhado, eu vou passar o link aqui para vocês, tá? E eles pegaram o mandado de busca no Google para pegar as buscas que eles fizeram. E daí, eles... E eu não sei como que eles foram atrás desses caras, tá? Eu não sei, mas a princípio, tipo, eles descobriram as pessoas que foram lesadas, que eles basicamente roubaram o dinheiro das pessoas fazendo essas transações na frente ali e tal. Eles descobriram pelas buscas deles, eles buscando Crypto Lawyer, tipo, basicamente assim, advogado de criptomoeda, descobriram eles procurando países que não têm extradição dos Estados Unidos, descobriram eles procurando quanto tempo é o Estatuto das Limitações, que é aquele tempo que depois que tu cometeu um crime, ele prescreve, não pode mais ser investigado. Eles pesquisaram tudo isso e daí, basicamente, o pessoal, no artigo que vocês vão ver, montou toda uma linha do tempo deles montando essa fraude e pegou eles, tá ligado? Isso é uma coisa que eu acho que o povo que gosta de cripto e tal, principalmente porque tem princípios e acha que é legal a questão da descentralização da informação e de não ter o Estado autoritário e tal, vocês estão certos em ter medo do Estado e ter medo do poder econômico e achar que isso é legal, só que o que vocês estão errados é achar que a cripto em si consegue evitar esse tipo de coisa. Não que a tecnologia não seja boa, não que não seja um passo na direção correta. O grande problema é que o poder no mundo real, o poder material, a cripto está dentro do mundo real, isso que eu queria dizer. E daí esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Tu está armando um crime, mas na realidade o Google está cooperando com o governo para te encontrar e daí eles foram pegos pelas buscas no Google. Vocês têm que ver, essa notícia aqui é absurda. Então, assim, eu achei super interessante isso exatamente para a gente complexificar o debate. Estou sempre querendo complexificar o debate, porque eu acho que resolver os problemas que os libertários na economia, que têm boas intenções, essas pessoas, assim, olham do Estado opressor e desse tipo de coisa passa por vocês entenderem que a solução não é técnica. A solução é política. Mas, ao mesmo tempo, esses caras aí, sem o Estado interferir, que é interessante, eles teriam conseguido roubar. Num mundo onde o Estado não tem poder para perseguir isso, não consegue fazer isso, eles teriam conseguido roubar e talvez o pessoal nem tivesse descoberto isso. Eles iam fazer isso várias vezes. Então, eu achei interessante. Leiam esse artigo e expolam com a pessoa aí e reflitam, tá bom? É o TikTok que vai compartilhar com o governo chinês. Nós temos uma notícia sobre isso também. Não sobre o TikTok, mas sobre compartilhar a notícia com o governo. Aguardo ansiosamente o dia que o computador quântico quebrar a cripto da blockchain em 0,35 segundos. Um dia eu vou tentar entender se o computador quântico é possível mesmo. Mas, realmente, se o computador... Se a gente acordar e o pessoal disser computador quântico existe, o mundo vai virar uma parada. Vai ser louco esse dia. Então, essa aqui também é só engraçada. E, enfim, eu falo isso sempre e tal. O pessoal das criptomoedas acha que é bobagem, mas isso aqui é muito sério para mim. Salto no preço do Bitcoin aumenta em 300% a busca por empresas de recuperação de carteiras digitais. É comum investidores esquecerem a senha dessas contas ou perderem acesso aos dispositivos de autenticação de dois fatores. Geralmente, essas empresas cobram uma taxa de 20% sobre o conteúdo recuperado da carteira que só é pago depois que o procedimento é concluído. Então, é só engraçado isso. Sobe um pouco o preço da Bitcoin e ele subiu, né? Eu já falei um pouco antes para vocês que é por causa do processo de halving onde as Bitcoins ficam mais escassas. Tem um processo... De novo, se vocês verem a live de NFT que eu vou linkar aqui em cima quando saiu o corte no YouTube, eu explico também o que é esse processo. E... E daí as pessoas assim, caralho, Bitcoin está alto, vou vender. E a pessoa, ih, qual era a minha senha? E daí a pessoa descobre que ela provavelmente perdeu todos os seus Bitcoins. Aí, o que essas empresas que recuperam Bitcoins fazem? Vocês sabem, pessoal? Alguém nos comentários aí pode me explicar como é que eles recuperam a tua carteira? Como é que eles descobrem a tua senha do negócio que era para ter segurança? Porque se essa empresa consegue recuperar, eu fico com um pouco de medo do que eles poderiam fazer se eles só tentassem descobrir uma carteira sozinho. Conceito do Carl falou, toda vez que eu tento entrar no site do governo eu preciso não esquecer a senha. Isso acontece comigo, sabe por quê? Não todos os sites do governo, mas alguns do governo, porque geralmente quando o site tem regras que são muito específicas de senha, o que eu acho muito ruim, tipo, por exemplo, botar vários caracteres e não sei o que, mas tem que ter 24 caracteres no máximo. Porque geralmente eu tenho um sistema que eu crio senhas super longas com o gerenciador de senhas ou quando não é para usar um gerenciador de senha eu tenho uns algoritmos aqui na minha cabeça que eu crio uma senha de 50, 60 caracteres e tal. E daí, quando eu vou num site que ele não deixa criar a senha desse jeito, eu geralmente às vezes até esqueço. Assim, se o site tem que criar uma senha de 10, então eu acho que tem alguns sites do governo que é tipo, não, a senha tem que ter 16 caracteres. E daí eu esqueço qual é a minha senha, porque eu não consigo gerar uma senha complexa gigante. A senha da carteira não acha... É verdade, Léo Steinman, não é... Se... Ah, não, mas tu tem razão, eu vou retrair o que eu estava falando. Tu precisa ter a carteira e tu precisa ter a senha. É exatamente isso. Então, na realidade, essas empresas elas cooperam junto contigo pra descobrir a senha da carteira. Então, eu depois até vou cortar do cortes aí. É por isso que essas empresas conseguem fazer isso. Não é uma questão deles só tentarem quebrar a tua chave privada. Essa senha é mais fácil de quebrar. É verdade. Não usem a mesma senha em todos os serviços. Usem um gerenciador de senhas é o que eu recomendo. Tem um vídeo no Instagram do Teclas em que o Frog está explicando dicas comuns, dicas boas e fáceis pra cuidar das tuas senhas. Qual a recomendação de gerenciador eu uso o que passe-se? É tipo a Tia pedindo pra recuperar o Facebook sem saber a senha, sem saber o e-mail, sem saber o nome. E dessa aqui é só engraçado. O que eu trouxe? Quando eu estava lendo as notícias sobre esse site, esse hack do Ethereum, eu caí nesse universo aqui de criptomoedas e isso aqui é muito deprimente pra mim. Porque eu estava lendo essa notícia aqui e eu percebi que assim, sabe, quando tu entra demais na bolha do pessoal que tem os próprios memes, a própria comunicação deles e daí basicamente o que essa notícia está dizendo aqui é que com essas moedas meme, elas são moedas que não foram criadas pra tentar resolver um problema, elas não foram criadas baseadas em alguma dificuldade que estava tendo, alguma inovação, eles só tipo, ah, vamos chamar essa moeda de Doge e ela é um fork do Bitcoin mudando um ou outro parâmetro, sem pensar muito. Tem essa Pepcoin aí também, que usa o símbolo do Pep aí, que é muito associado com a extrema direita hoje na internet, né? E daí essa notícia está dizendo, ah, alguém ganhou 46 milhões fazendo trade disso. E daí eu estava lendo esse artigo, tentando entender e tal, e daí eles inclusive falam que o pessoal voltou a fazer de novo especulação com as ações do GameStop, que nem aconteceu durante a pandemia. É uma história que inclusive eu queria trazer aqui na live porque eu acho que é bem interessante a saga toda de como a internet fez uma trollagem ali comprando ações de uma empresa que estava indo de mal a pior e muita gente estava apostando contra essas ações e daí basicamente fodendo todo mundo que estava apostando contra essas ações que eram empresas muito grandes e algumas pessoas que conseguiram fazendo o timing certo ganhando muita grana com isso. Mas eu estava lendo isso aqui e daí tem uma parte que me chamou muita atenção e eu queria ler para vocês. Então olha só, meme coins, um sintoma de uma geração desiludida. O recente sucesso dos meme coins é uma consequência das gerações mais jovens e desiludidas semelhante ao gênero musical punk que se tornou um movimento musical popular após críticas iniciais de acordo com Hal Young, o chefe de produtos financeiros da exchange Bybit. Então assim, sabe quando vocês veem na live do comunista maluco que tem foice martelo, tem a mãozinha lá do poder popular e tal e eu fico dizendo ah, a culpa de tudo é do capitalismo e tal. Aí tu vai no site das criptomoedas e tal. O cara que fica o dia inteiro trabalhando com essas questões de criptomoedas é chefe de produto financeiro da empresa e ele diz assim as pessoas compram moedas meme porque elas estão se sentindo muito tristes. A análise do cara foi isso que eu digo assim, furou muita bolha. Porque daí eu tipo cara, que análise maluca, tá ligado? Mas daí eu continuei lendo, eu achei o sucesso das meme coins pode ser visto como punk rock como sintoma dos investidores jovens desiludidos que viram as oportunidades oferecidas aos seus pais desaparecerem. Eu tipo, cara o que eu tô lendo? Eu tô vendo tipo o filho do primo rico que ele dá mil reais pra ele numa conta que daí quando ele que daí ele pode investir nas ações que ele quiser é isso? E daí quando o filho desse cara fez 15 anos e começou a investir em criptomoeda e tal ele tipo virou nilista e disse cara, eu vou botar tudo em em dogecoin porque a vida não faz sentido é isso? Inacreditável isso, né? Não, isso também é o punk rock e eu adoro esse meme também dos conservadores que assim, ó pessoal eu não sou do punk, né? Eu sou do metal que tem um problema todo com conservadores e reaças do gênero mas ô pessoal do punk rock vocês se liguem porque toda vez que um conservador diz que o punk rock é o novo o conservadorismo é o novo punk rock isso reflete muito mal no punk rock é melhor vocês fazerem alguma coisa sobre isso é o que eu quero dizer, sabe? Eu tô do lado de vocês toda vez que alguém diz assim tal coisa que é muito gimo que é uma coisa bizarra e tal é o novo punk rock vocês tem que dizer assim cara, o que o punk rock virou, tá ligado? Nós precisamos nós precisamos dar um jeito nisso então fica o meu apelo a vocês aí pra darem um jeito nisso ó além disso as meme coins que alcançaram avaliações de bilhões de dólares mostram o absurdo do sistema fiscal isso aqui também foi a coisa que eu adorei muito ao imprimir tokens do nada e inflado para avaliações de bilhões de dólares esses criadores estão mostrando o absurdo do nosso atual sistema fiduciário e daí eu adoro isso cara eu adoro isso se eu entendi o que ele está tentando dizer tá ele está dizendo assim ó quando eu que tenho uma exchange de criptomoedas permito que as pessoas ganhem dinheiro manipulem mercados e tal imprimindo moedinhas fake que são só meme quando eu permito eles fazerem isso na realidade o que eu estou mostrando é o que o nosso sistema fiduciário da moeda fiduciária né do dólar ou seja eu estou mostrando que esse sistema é um absurdo pessoal não estou não estou defendendo os estados unidos não estou defendendo o banco central dos estados unidos não é isso que eu estou querendo dizer tá ligado eu só estou tentando entender o nível de big brain que a pessoa precisa ser para dizer assim os jovens estão comprando moedas meme isso é um absurdo e olha só como isso valoriza como dá pump and dump como eles criam do nada e tal mas isso daqui na realidade é exatamente o que acontece no mercado fora das criptomoedas e isso é um absurdo eu não entendi o que ele quis dizer eu estou interpretando errado porque quem não sabe tem um meme todo do pessoal que é libertário anarcapitalista e tal que eles acham que a questão da moeda controlada pelo estado da maneira como funciona hoje com o banco central e com crédito e com a impressão de dinheiro e com política econômica e tal isso tudo é uma merda por causa disso que ele está dizendo é um sistema bizarro que pode primir dinheiro que pode desvalorizar e tal eu as vezes trago essas discussões aqui mas é o tipo de coisa que eu gosto de discutir pouco porque eu não sou muito pica de ter essas discussões econômicas tá ligado mas eles odeiam isso então isso aqui esse cara o CTO financeiro né de um site de cassinagem premium usando moedinha fake de liberal disse assim vocês já perceberam que o nosso sistema é fiduciário é um absurdo e eu tipo cara não sei e enfim aqui no final também é interessante que ele disse que agora que está voltando de novo essa especulação em cima do GameStop as pessoas acabam pegando também no embalo essa grana que estão ganhando e botando nas moedinhas meme assim é meio que um ciclo de cassinagem toda tu vai nas ações lá ganha uma grana rápido vai nas meme coins ganha uma grana rápido eu espero que que a IRS né o sistema lá dos Estados Unidos comece a cobrar uns impostos pesados em cima dessas moedinhas aí para as pessoas se fuderem porque o nosso sistema atual é um absurdo como diria Raul Young não como é que é o nome dele Raul Young acertei mas enfim isso que eu tinha sobre as as nossas criptomadas as nossas criptomadas e aí o o